Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui ao Studising. Se não me conhecem, eu sou estudante de música, vou para o 12º ano e aqui irão encontrar conteúdo relacionado com estudos ou bullet journaling. No vídeo de hoje temos um episódio da nossa série de regresso às aulas, no qual eu vos vou mostrar tudo o que está na minha mochila. Então, vamos lá começar! A primeira coisa que eu tenho aqui é esta capa preta que eu vou usar para as minhas disciplinas práticas e se querem saber um pouco mais detalhado como eu organizei, vejam os últimos vídeos. Mas eu adicionei aqui algumas coisinhas novas desde o vídeo em que eu organizei, que foi esta palhinha branca e rosa de um plástico assim mais durinho. E eu ando com uma palhinha porque é muito boa para eu fazer certos exercícios nas aulas de canto, que têm a ver com o fluxo de ar então, dá imenso jeito. E depois aqui um álcool em gelo para as mãos porque eu sempre gostei de ter um, então agora nesta altura é ainda mais e cada vez mais um essencial. Passando para a parte de dentro, eu tenho alguns cadernos, o meu portfólio, ali umas cantitas e até falta o meu lápis que eu tinha estado a usar. Mas a única coisa diferente é mesmo esta máscara que foi feita pela minha avó, porque mais uma vez, tendo em conta que estamos a passar por uma pandemia, máscaras são, obviamente, o essencial. Eu poderia colocar esta pasta dentro de qualquer uma das minhas mochilas porque cabe lá, porém eu acho que isso seria um peso muito desnecessário e acho que é mais prático levá-la no braço. Então é isso e vamos lá passar à mochila em si. Para este vídeo eu vou usar aqui esta mochila preta e branca, que é uma das que eu uso mais regularmente. E ela tem apenas dois bolsinhos e nós vamos começar pelo mais pequenino, aqui este da frente. Então, abrindo o bolso, uma das primeiras coisas que eu tenho aqui são os meus fones, que eu gosto de ter sempre, seja porque vou estudar na escola, seja para fazer o caminho escola-casa-casa-escola, dá muito jeito. Eu estou a pensar em comprar uns sem fios, mas ainda não sei, vou pensar melhor nisso. Depois, tenho então mais algumas máscaras suplentes. É assim, eu acho que nunca me vou esquecer da máscara, mas se por algum motivo for necessário, pelo menos tenho sempre algumas de reserva. E tanto esta azulinha como a coisa que vocês estão a ver, foram também feitas em casa pela minha avó, com tecidos e camisolas e roupas que nós já não usávamos e depois foi só pôr os filtros. De seguida, tenho aqui mais um álcool, mas este aqui é em spray, um desinfetante para as mãos em spray, que foi feito pela minha madrasta, por isso se vocês quiserem a receita, entre aspas, digam nos comentários que eu terei todo o prazer em mostrar-vos. Este bloquinho de post-its que vocês talvez já conheçam do meu vídeo ou do material escolar, é assim, são post-its, dá sempre jeito ter e eu acho este bloco super prático. A minha carteira, que anda sempre comigo, é assim rosinha, tem muitos queques, cupcakes e diz ser doce na frente. Cada entretenho só os documentos mais importantes e algum dinheiro, claro que eu não gosto de andar com muito, mas por vezes pode ser necessário, então, bem. A última coisa e mais completa, na minha opinião, que está aqui no bolsinho da frente, é o meu kitzinho de essenciais. A primeira coisa que eu tenho cá é, assim, esta escovinha barra espelho, eu acho que vocês conhecem isto, quase de certeza. E o meu cabelo é encaracolado, portanto, eu raramente o penteio, porém, às vezes, se for preciso atá-lo ou assim, estou sempre por avenida, até porque nas aulas de canto eu gosto sempre de ter o cabelo atado. Então, é, dá sempre jeito, é assim compacta, é pequenina e um espelho pode sempre dar jeito. A próxima coisa é um essencial, na minha opinião, para todas as raparigas, tampões, pensos, o que quero que vocês usem, porque, não só para mim, mas eu já tive imensas vezes amigas minhas e meninas a pedirem se eu tinha e eu não tinha, então, pronto, assim, deixa de haver esse problema. Um desodorizante, um antitranspirante, por exemplo, sem esquecer de colocar o meu no saco de educação física, dá sempre jeito de ter, é daquelas coisinhas que eu considero sempre um essencial para termos connosco. Depois, elásticos para o cabelo, porque eu preciso sempre de elásticos e eu nunca tenho, então, vou-me certificar que este ano isso não acontece. Um verniz, porque quando vocês usam colãs, meias de vidro, se elas se rasgarem, verniz transparente é ótimo para impedir de rasgarem mais ou do rasgão subir mais ou se alargar, portanto. Esta coisinha rosa que vocês estão a ver é um perfume em creme, eu não sei se vocês já conheciam isto, eu só vi mesmo este na minha vida toda, já o tenho há muito tempo. E ele cheira super bem, então eu adoro tê-lo comigo, no caso sem necessário. Depois, um fio dental, que obviamente é um essencial, eu tenho sempre uma escova e uma pasta de dentes no meu cacifo, mas o fio dental é sempre bom de ter, não é? E por último, alguns batons do Cieiro, porque muitas vezes meus lábios ficam super secos, o que é super desconfortável, então eu gosto sempre de ter. Eu tenho este aqui da Carmex e depois este aqui da ADN, são os dois muito bons e eu gosto muito. Vendo a bolsinha em si, ela é assim muito pequenina, muito compacta, porém tem aqui estes bolsinhos no interior, tem 4 bolsinhos destes, que eu acho que facilitam imenso a sua organização. E então, a última coisinha que eu tinha no meu bolso de fora, são as minhas chaves. De momento, eu só tenho cá a chave da minha residência, mas por norma também tenho a do cacifo, só que obviamente o ano escolar ainda não começou, portanto eu ainda não tenho um cacifo. O meu porta-chaves foi-me oferecido pela minha tia e tem assim este baixo elétrico, uma colcheia, estava complicado focar, mas acho que dá para perceber o que é. E depois tem ainda um disquinho de vinil, que tem a parte mais central em azul num lado e em laranja no outro. Eu gosto muito e acho que tem tudo a ver comigo. Mas bem, vamos então agora passar para o bolso maior da nossa mochila. Eu arrumei mesmo como se fosse um dia em que eu tenho que levar muita coisa, portanto ela está assim meio cheia. Mas bem, a primeira coisa é a minha coluna, lá está, não é uma coisa que eu levo todos os dias, mas para determinadas disciplinas, para apresentações, no caso das da escola não estarem disponíveis, para estudar canto na escola, é algo que me dá bastante jeito. Portanto, eu tenho sempre comigo e um cabo, sempre não, nesses dias, e um cabo também para o caso precisar de carregar, mas independentemente da situação para que eu leve, eu não a tenho sempre na mochila, porque ainda era bastante desoestra, desnecessário. Portanto, eu deixo-o no cacifo o dia todo, até a altura em que precisar de eu usar e depois levo de volta para casa ao fim do dia. A segunda coisinha que eu tenho aqui é uma bateria portátil, uma power bank, e lá está o cabo que eu tenho na coluna, é também para utilizar a power bank e carregar o telemóvel. Ela é assim, tem lanternas no fundo, uma bússola atrás, e uma coisa super positiva é que ela dá para carregar dois telemóveis ao mesmo tempo, que eu acho que é super útil. E além disso, ela, além de carregar, obviamente, através de corrente elétrica, carrega também com painéis solares, portanto, é amiga do ambiente, e, honestamente, há muitos jeitos, se ela ficar sem bateria, eu só tenho que a pôr numa janela e ela carrega. Depois, uma garrafa de água é sempre, sempre, sempre um essencial para mim, porque eu sinto-me muito confortável quando estou com seda, acho que é das situações mais chatas que eu tenho. Portanto, sim, uma garrafa é sempre um essencial para mim. De seguida, tenho o meu bullet journal, que, se não sabem, este ano eu vou-me organizar apenas com ele, não vou usar agenda nem planner, portanto, sim, ele vai estar sempre comigo. Faltam aqui ainda os meus livros, porque eu ainda não os tenho, mas, pronto, vamos fingir que estão caros. Depois, o meu queridíssimo caderno arco, que, mais uma vez, eu fiz um vídeo a organizá-lo, por isso, se quiserem, passem por lá para saberem um pouco mais. E tenho também esta pastinha aqui em acordeão, que eu vou utilizar para todas as disciplinas. Não tem muito peso, portanto, acho importante tê-la sempre comigo. É assim, eu não tenho muita, muita coisa na mochila, nem no estojo, nem nada, mas eu acho que são mesmo os essenciais. É aquilo que eu vou usar, e foi isto, meus queridos, até à próxima, um beijinho.